Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e hoje eu vou comentar o episódio número 179 de Boruto Naruto Next Generations. Antes de começar o vídeo, eu já peço para você deixar o seu like, se inscreve no canal aí embaixo, deixa os seus comentários e me segue nas redes sociais, elas estão aqui desse lado, ou aqui desse lado eu não tenho certeza qual dos dois lados que aparece o cardzinho ali, se eu não me engano é esse lado aqui mesmo. Bom, no episódio dessa semana de Boruto, a gente teve uma visão mais ou menos ali de como é o grupo cara por dentro né, a gente viu o Victor chegando lá no espaço-tempo onde fica a base da cara, e aí fica realmente confirmado ali, ou revelado no caso, pela primeira vez no anime, que o grupo cara se esconde numa dimensão paralela à dimensão que Polo resiste e tudo mais, e por isso que eles nunca foram descobertos. E ele, o Victor, no caso tá mal das pernas, a luta contra o Orochimaru foi bem mais custosa do que se imaginava originalmente, conforme ele vai usando aquele jutsu de regeneração dele, outras partes do corpo dele vão ficando pior, ou seja, ele vai gastando a vida dele pra não morrer, mais ou menos como funciona lá o jutsu da Tsunade e da Sakura também, apesar dele funcionar num grau bem mais forte do que o jutsu lá de regeneração da quinta Hokage e da amiguinha do Naruto. O Victor passa mal, quase morre ali e tudo mais, e o amado atende ele. Nesse momento, acontece uma coisa bem engraçada, é que todo mundo resolve chamar o amado ao mesmo tempo né, o Gigen, a Delta e tudo mais, e a gente tem a apresentação da Delta ali, que aparentemente é uma total psicopata que só quer destruir, só quer ficar com o corpo mais forte possível, etc e tal, ela reclama com o amado que a perna dela não tá bem calibrada, que ele piorou a situação depois que ele foi mexer, e aí ela pede pra ele mexer de novo, coisa que não é muito sábia da parte dela. Na sequência disso, o Gigen pede pra falar com o amado também, e aí eles começam a falar ali sobre fase 3 do receptáculo e tudo mais, parece até esses papos de vacina que a gente tá vendo aí atualmente, por causa da pandemia do coronavírus. Enfim, o Gigen resolve acelerar as coisas né, e colocar o receptáculo logo pra teste. Nesse momento volta o Victor ali pra bater um papinho com eles e fala que ele pode fornecer o transporte para o receptáculo. Na verdade o que a gente viu anteriormente é que o Victor tá puto com o grupo cara ali, tá se sentindo de fora, tá se sentindo excluído e quer melar o plano do Gigen, e pra isso ele oferece fazer o transporte com o dirigível dele e tudo mais ali, e obviamente o amado tá bem desconfiado disso. Ainda assim eles aceitam a oferta do Victor, e obviamente o Victor tá planejando sacanear todo mundo ali. Eu não lembro se é exatamente nesse momento, ou se é antes ou se é logo depois, mas enfim, a cena corta lá pro Boruto, pro Konohamaru, pro Mugino e tudo mais, recebendo um prêmio lá do Naruto por eles terem ajudado na situação do País dos Valhos, no arco que acabou de fechar ali do combate contra o Dipa e tudo mais né, e o Boruto fica feliz da vida com aquilo e pede pro Naruto que ele quer enfrentar o Naruto numa luta um contra um. Esse é um combate que já aconteceu há um bom tempo no mangá, no caso, mas que vai acontecer provavelmente em breve, a gente vai ter uma luta Boruto contra Naruto e é um combate aí bem interessante de se ver né, como é que o Boruto vai se sair contra o sétimo Hokage. Óbvio que a gente sabe que o Boruto vai apanhar, mas o quão feio ele vai apanhar e o quão sério o Naruto vai lutar, é outra coisa que a gente tem que ver como é que vai acontecer. Nesse momento a cena corta ali pro Victor tentando sabotar os planos do dirigível, né, e trocar o destino do dirigível pra outro lugar, pra que ele fique com o receptáculo na verdade. A ideia do Victor era ele roubar o receptáculo pra ele e alguma coisa acontece e o dirigível acaba caindo. Nem o Victor acaba entendendo muito bem o que tá acontecendo ali, ele começa a receber um monte de pop-up ali no navegador dele, no tabletzinho dele onde ele tá controlando a direção do dirigível, é bem engraçado até porque parece a experiência de usar um site na internet em 2003, 2004, por ali, onde abriu um monte de pop-up na nossa cara, a gente tinha que instalar aquelas barrinhas com anti-pop-up e tudo mais, né, a Baxia Pirataria nessa época era uma tristeza, e, enfim, nisso a cena corta pro Boruto olhando pra marca karma dele e relembrando daquele papo que ele teve com o Momoshiki lá depois de matar ele, e de como ele vai perder tudo por causa dos olhos dele e tudo mais, enfim, a história resolveu nos lembrar agora que o karma existe e que o karma logo vai entrar em foco, vai ser o grande foco aí dos próximos acontecimentos do anime. O episódio termina nisso, né, e no próximo episódio se promete o episódio focado no Mugino ali, que é o coleguinha do Konohamaru ali e que vai continuar aparecendo nas histórias ali, vai participar do arco do Aulo também. E é um episódio onde ninguém menos que o terceiro Hokage vai aparecer, e aí provavelmente vai ser mostrando a relação do Mugino com o terceiro Hokage, e eu realmente espero que mostre o Hokage como uma pessoa legal e tudo mais, e acabe desfazendo um pouco aí do papel que o Voicemakers fez em transformar ele num grande filho da mãe, né. Mas, enfim, o episódio do Boruto foi esse, e a gente teve mais um episódio desses de ponte, assim, foi um episódio interessante, que mostrou o que aconteceu dentro do grupo do cara e tudo mais, o pessoal tá reclamando do design de alguns personagens e tal, a Delta principalmente, parece que... parece que ela é uma criança, na verdade, que pôde escolher o que ela ia vestir, ela ia escolher as roupas mais aleatórias possíveis, né, realmente tá um carnaval, que é uma roupa dela. Mas, no geral, eu gostei do episódio, apesar da animação desse episódio ser terrível, né, parece um slideshow ali, com várias boquinhas mexendo só, e algumas cenas bem estranhas, assim, tipo, dirigível, andando assim, em linha reta, realmente, a galera economizou bastante o orçamento aí nesse episódio pra gastar em outros, eu entendo, sabe, tipo, é um anime semanal, um anime que não tem pausas, então, alguns sacrifícios têm que ser feitos, e pelo menos que eles sejam feitos em episódios assim, e não em episódios de luta, né, minha gente. Bom, no geral, foi um bom episódio, foi uma nota 7 aí, nota 6,5 pra 7, e a gente fica ansioso aí esperando o episódio da semana que vem, né, minha gente. E ansioso também esperando o capítulo do Boruto que tá pra lançar agora, ao meio-dia, e que vai ser comentado, meio de uma hora da tarde, não me lembro agora exatamente que horas que lança, mas que será comentado aqui também no canal, então não se esqueça de voltar aí hoje pra isso, e também pro episódio de Shingeki no Kyojin, que acontece mais no fim da tarde, tá legal mesmo? Curtam, se inscrevam, favoritem, deixem comentários, ativem as... Favoritem não existe mais, mas enfim, ativem as notificações, me sigam nas redes sociais e até mais. Tchau!